E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora conseguir um milhão dinheiro solo no GTA online por hora? Bora lá então pessoal, exatamente, método para você conseguir aproximadamente é média, ok pessoal? Um milhão por hora, dá para conseguir mais se você tiver a sorte que eu sempre tenho, né? Vou mostrar para vocês aí no vídeo, mas assim, eu estou brincando, não precisa ter muita sorte não, você vai apostar aqui no cassino, para quem é de Portugal e outros países que não conseguem apostar, fique tranquilo, eu vou deixar no comentário fixo um método para vocês conseguirem jogar também. Lembrando, assista o vídeo que vai estar no comentário fixo e veja o comentário fixo daquele vídeo também, também porque tem dica importante, fechou? Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Nós vamos apostar aqui nos cavalos, detalhe, você precisa ter no mínimo 10 mil fichas para apostar sempre o máximo, você vai no lado direito que é o evento único e vai procurar sempre o cavalo que tem mais chance de ganhar, é sempre o que está com o número menor do lado esquerdo, por exemplo, o menor número aqui, 3 barra 1, então eu vou apostar o máximo nele apertando o triângulo, aposta a máxima e depois X. Vai iniciar, normalmente, o cavalo, por exemplo, se fosse 1 barra 1, 2 barra 1, 3 barra 1, são os cavalos que tem mais chance de ganhar. Se você não ganhar e você não quiser perder nada, aí rapidamente desconecta a internet ou fecha o jogo que volta para o jogo, fechou? Mas eu não vou fechar jogo não, eu vou mostrar para vocês aqui que o método é fácil. Meu cavalo está chegando ali, ganhou, hein? Deu que não, mas deu que sim, ó, ganhou, 40 mil fichas. Olha que demais, apostei 10 mil, ganhei 30 mil de lucro. Vamos fazer de novo, só que antes de fazer de novo, você precisa sair dessa tela, sair do computador, vai trocar o traje, esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela para salvar o que você já ganhou. Aí, se por um acaso você apostar de novo lá e perder e quiser não perder e recuperar suas fichas, o que você faz? Fecha o jogo ou desconecta a internet, vai estar salvo aquilo que você já ganhou, fechou? Vamos de novo, fazer a aposta agora de novo. Escolhe aqui. Uma dica que eu vou dar para vocês, ó, tenho 3 barra 1 e tenho 4 barra 1. Eu vou apostar no 4 barra 1. Ele não é o menor número, mas ele tem chance de ganhar. E se você ganhar, você vai ganhar 4 vezes mais do que você apostou. Se apostou 10 mil, vai ganhar 40 mil, 50 mil eu vou ganhar. Então, vamos lá. Eu vou apostar no 4 barra 1. Fique atento nesses detalhes também, porque às vezes o jogo te dá uma pegadinha para você estar apostando sempre no cavalo que tem o menor número. Mas se tem um encostado com ele, aposta no outro. Se der certo, você vai ganhar. Se não deu, fecha o jogo e aí volta para o jogo. Olha ali, ó. Meu cavalo parece que vai ganhar de novo. Tá tranquilo? Não, os caras encostaram nele aqui. Ele vai esticar agora. Perfeito. Ganhei. Olha aí, pessoal. Mais 50 mil. Por isso que eu disse que, em média, você vai ganhar 1 milhão por hora. Mas dá para ganhar muito mais se você tiver essa sorte que eu estou tendo aqui. E se você fizer essas dicas que eu estou te passando. Sai do computador, troca o traje. E aí, espera carregar a bolinha laranja no canto e fira o direito da sua tela. Continua tudo de novo. Muito fácil, né, pessoal? Por isso que eu digo, método fácil, fácil, funcionando. Aproveite. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?